Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Breach82 inscritos galera e esse galera no último vídeo a gente foi mal estamos aqui na zona de rebaixamento aqui em 17º colocado aí só com 16 pontos o boi esporte está ali na é também ali na porta com 16 pontos bora tentar reverter isso aí galera então vamos que vamos aqui galera pelo que eu estou vendo aqui a gente não está indo bem jogando um 4-4-2 a gente tentou já jogar ofensivo também não deu muito certo então galera vou ter que jogar defensivo bora pegar o Santos nosso Santos é chato demais então bora jogar defensivo vou jogar aqui no 3-5-2 é no 3-5-2 aí contra o Santos vou deixar aqui equilibrado pesado pesado é pesado pelo meio pelo meio é esse aí esse galera primeiramente bora ver aqui os jogos que a gente vai fazer vamos pegar aqui a equipe do Santos depois vamos pegar aqui a equipe do Tom Benci depois vamos pegar aqui a equipe do Bragantino e por último aqui a equipe do Aldax e vamos botar aí nossa equipe nosso time reserva do reserva e sim galera tenho que botar também aqui ó mais amistoso para a gente jogar com o nosso time então deixa sugestões aí de times para a gente colocar então vamos que vamos aqui contra o Santos vai ser fora de casa o jogo a gente vai defensivamente contra eles deixa eu ver a gente pode colocar alguns jogadores aqui deixa eu ver não esse é o time que vai jogar então é sim bom que vamos aí contra a equipe do Santos a gente vai jogar aí fora de casa e isso galera rola a bola ali começa primeiro tempo ali contra a equipe do Santos aqui 0 a 0 por enquanto é a gente até que começou bem aqui 0 a 0 aí por enquanto porque toda vez que eu chegar aqui já que chegar levando o gol mas aí estatística ali tá dando o Santos tá com a bola também tá chutando mais que a gente do jogo então deixa eu ver estão jogando equilibrado é leve e pelo laterais pela laterais deixa eu ver aqui a gente pode fazer alguma mudança não né não temos muito o que mudar aqui no time é eu vou deixar o time assim então aliás porque tá ali tem capitão capitão aqui ó pronto vamos que vamos aí para esse segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe do Santos a gente precisa só pela mesmo uma vitória que simples aí em cima do Santos a gente só deu mais alguns chutes ali deixa eu ver ó bora vou andar aqui no meu campo vou botar aqui na laterais aqui vou botar aqui Marco Antônio deixa eu ver não andar na defesa não nosso time na defensiva tá todo mundo bem então bora andar aqui no ataque bora ver se a gente consegue fazer um gol ali e deixar aqui um batedor aqui de falta com deixa eu ver ó com esse Marco Antônio aqui olha aí vou deixar aqui com com esse Luiz Show aqui pronto esse aí bom que vamos para o restante do jogo 0 a 0 contra o Santos é ficamos ali no 0 a 0 um pontinho em fora de casa contra o Santos que é uma equipe grande aí de Série A e não sei não sei o que tá fazendo aqui na Série B bora pegar agora a equipe do Tom Benci é jogo pra gente ganhar galera então bora tentar ganhar esse jogo aí eu vou deixar essa forma sem jogo bem contra o Santos gente tem um desfalque deixa eu ver aqui ó cartões amarelo aí três cartões amarelo ali em um barro então bora começar eu vou botar aqui cadê eu vou botar aqui Lucas Rodrigues ou Leandro Leandro bora ver aqui quem tem aqui as melhores é deixa eu ver aqui esse negócio aqui é 5.0 aqui esse Leandro Oliveira Lucas Rodrigues 5.3 então vou começar o jogo aqui com Lucas Rodrigues aqui no time vou deixar aqui esse Leandro no banco chover é vou deixar não vou deixar não aí acho que se um no outro jogo eu coloco ele é esse vai ser o time bom que vamos aí contra a equipe do Tom Benci a ver jogar aí dentro de casa com nossa torcida e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Tom Benci que 0 a 0 aqui por enquanto que é 1 a 0 ali pra gente notazinho pô a gente começou bem aqui nesse primeiro tempo deixa eu ver a gente tá indo muito bem no jogo então vamos que vamos aí para esse segundo tempo a 0 a gente tá conseguindo aqui por enquanto quatro pontinhos em dois jogos bora fazer mudança aqui deixa eu ver não né o nosso time não tá cansado aí galera tô gostando e ver a defensiva ele tem muito bem aí nos jogos bora ver se ele consegue fazer mais um golzinho ali só não pode levar gol no finalzinho do jogo boa uma boa vitória jogando aí em casa chover a Lucas Rodrigues bora chocou bem ou é 7.1 ali contra a equipe do Tom Benci e também Natanzinho jogou bem jogou bem aqui Bruno B jogou bem aqui Micah Pinto e jogou bem aqui Erison pô gostei de ver ali e não podemos esquecer também o nosso goleiro foi o melhor do jogo bora ver aqui bora pegar agora aqui a equipe do nossa aqui ó convocação para seleção do Chile então eu vou conversar acho que vou convocar isso aqui automaticamente depois depois eu convoco isso aí de novo deixa eu ver acho que esse é o time aí que vou deixar que tem um último lá tem que tirar esse goleiro vou tirar a maioria dos jogadores aí velho aí deve mais vai começar alguma competição importante aí ó tem aqui a copa do mundo galera copa do mundo aqui ó da copa do mundo da rússia né da rússia aqui ó a seleção da rússia ali vai ganhando ali para o canadá tá não perdendo para o canadá é foi 1 a 0 para o canadá o canadá levou ali uma vitória aí o Chile não se classificou nossa me lembrei agora eu tava no comando do Chile não consegui a classificação em com o Chile então bora ver aqui quem vai ser o campeão aqui do campeão da copa do mundo então agora eu só vou mostrar aqui quando chegar aqui na final aqui da copa aqui então vou pular aqui os jogos e jogos aqui bora ver aqui galera aqui ó quartas de finais aí da copa do mundo quem está nas quartas de finais é Paraguai Colômbia Estados Unidos e Coreia do Sul nossa Coreia do Sul está aí na semifinal aí da copa do mundo bora ver quem vai levar esse título aí dessa copa a Coreia do Sul está jogando bem então estou empatou o jogo ali os Estados Unidos foi 0 a 0 a Liga e o Colômbia se classificou aí está na final e aqui quem se classificou foi a equipa aí do da Coreia do Sul então bora ver a final aqui Colômbia e Coreia do Sul bora ver quem vai levar esse título aí dessa copa do mundo 1 a 0 o empato jogo ali a equipe da Coreia bora ver quem vai levar nos pênaltis também nossa e a Colômbia ali é campeã aí levou o título aí dessa copa do mundo então bora ver aqui ó a gente vai pegar aqui o Bragantina aí vai ser fora de casa o jogo galera vai ser um jogo muito difícil então bora com essa mesma forma a gente tá jogando bem eu acho que a gente já saiu aquele da zona de rebaixamento eu não quero ver toda vez que eu vou ver o meu time não joga bem quando eu vejo o placa a tabela dos jogos então eu não quero ver e esse vai ser o mesmo time mas eu ia jogando bem vou deixar aqui o Rodrigo jogou muito contra a equipe do também esse e vou levar esse Lilian Barros aqui ó vou levar ele aqui no lugar de Mateus e deixa eu ver esse eu acho que esse é o time a gente jogou muito bem então é não vou mudar time que tá jogando bem não se mexe então vamos que vamos encontrar a equipe do Bragantin e esse galera rola bola de começo primeiro tempo nós já começamos mal aqui ó se mais coisa que Robert Santos bora botar aqui esse Felipe Santos aqui improvisado aqui na zaga e porque ele é porque ele é direitinho botar aqui na esquerda bora ver se ele sai bem na esquerda vou deixar sentar pensando em colocar aqui no meu não eu vou deixar ele mesmo é bom que vamos aí nossa então joga melhor em começo melhor ali no time é bom que vão e para esse começo aí desse primeiro tempo 0 a 0 ali contra a equipe do do Bragantin e a cordeiros ali Tiago primão ali faz 1 a 0 é tão equilibrada ali no jogo a gente começou a jogar melhor mas eles abriam pra cá é não vou mudar ninguém por enquanto vão que vamos aí nossa 2 a 0 ali para a equipe do Bragantin e não é gente não consegue essa vitória aí agora contra o Bragantin e não é só que eu vou mudar aqui na lateral aqui na lateral aqui no ataque não tá aqui ela tá precisando mudar na ataque e botar aqui esse junio Pernambuco não porque na tampa jogando bem tá precisando colocar aqui esse João Pedro é o ataque João Pedro aqui e na lateral na lateral vou deixar assim é bom que vão e parece esse jogo nossa 3 a 0 ali para a equipe do Bragantin e não é gente não consegue essa vitória aí agora contra o Bragantin e não é gente não consegue essa vitória aí Bragantin jogando fora de casa a gente nos últimos dois jogos a gente foi bem um empate e uma vitória e agora a gente perdeu ali para a equipe do Bragantin bora pegar agora a equipe do Altaxi vai ser o nosso time reserva de reservas aí e eu vou deixar deixa eu ver aqui esse João Pedro não hoje eu tá jogando de dentro lá então não vou colocar aí no time reserva de reserva vou tá aqui Yuri é vou tá Yuri aqui mas vou deixar ele aqui na direita e vou deixar aqui aqui Juninho Pernambuco aqui na esquerda deixa eu ver esse João Pedro João Vitor meu campo esse Rafinha Fonseca acho que eu tirei no último jogo não foi foi eu tirei no trailer então ó eu não sei se eu tirei eu não sei sei eu não lembro deixa eu dar uma olhadinha aqui bora ver aqui e foi amistoso aqui contra contra equipe chover tem alguma mistura aqui ó foi aqui amistoso contra o Galícia bora ver se ele jogou não jogou não não jogou então a gente vai ter que colocar ele é a gente vai colocar ele ali então bora botar ele aqui no lugar de ah ele já tava no time então não dá pra gente jogar com dois jogadores fracos então é isso aí galera então eu vou deixar aqui primeiro nosso gente vai ter que botar aqui a formação na defensiva ah então a gente vai ter que botar mais o atacante deixa eu ver quem joga melhor aqui armação em Dibling é velocidade em Dibling eu quero um jogador de armação e um atacante vou botar aqui deixa eu ver o que a gente vai colocar aqui deixa eu ver quem tem cabeceira cabeceira esse aqui eu lembro que ele tem esse Juninho aqui perdão vou botar pra cá e vou botar aqui esse João Pedro é então deixa eu botar aqui esse pra cá né neguinho bora vai ficar ali deixa eu ver mais o que a gente pode fazer ó Mica não Davi não Erisunti Tique é Tique tá de reserva aí no time mas vou deixar ele no banco Rafael tá jogando de titular também esse Robert Santos é titular Luiz Show também é titular Leon Barros também Matheus Leandro Oliveira tá jogando aos poucos mas vou levar ele aqui no banco eu vou tirar aqui do Rodrigues que eu acho que praticamente vai ser titular nos jogos vem jogando bem Jonathan tem que levar também que ele não jogou no último jogo então galera já que ele não jogou no último jogo eu vou botar ele aqui de titular vou botar um time mais fortinho aí contra a equipe do Autaxi deixa eu ver mais aqui é esse é o time que vai jogar vamos que vamos encontrar a equipe do Autaxi deixa eu ver era pra gente ter colocado um zagueiro mas bora ver se dá certo essa formação a gente jogando aí fora de casa contra eles e eu acho que era pra deixar ele aí mesmo já ficou no último jogo então vou deixar aqui pelo meio é pelo meio vamos que vamos encontrar e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo aí contra a equipe do Autaxi 0 a 0 por enquanto aconteceu algo ali foi alguém expulso foi deles ali mas o negócio é a gente aqui ó bora dar agora já que a gente já jogou bora dar uma oportunidade aqui a Cauê a Cauê não vou deixar ele ali mesmo esse Eduardo deixa eu ver João Pedro tá cansado ali um pouco Marco Antônio bora botar aqui esse João Paulo é eu acho que e vou botar nosso me esqueci de botar aqui Vila por Santos mas eu coloco ele agora aqui no lugar de Bruno B aqui é vamos que vamos aí para esse segundo tempo 0 a 0 mais um expulso ali do Autaxi 0 a 0 contra ele vai acabar o jogo nossa a gente foi um golzinho ali nosso de novo ele aqui ó no último vídeo no último vídeo que eu postei ele também foi um gol no Amistoso bora pular aqui bora pegar agora a equipe do Tupi galera mas eu acho que no próximo vídeo já trouxe os quatro jogos aqui para o vídeo não ficar muito grande então é isso galera vou finalizar o vídeo por aqui a gente saiu da zona de rebaixamento mas estamos ali ainda na porta para a zona de rebaixamento vamos tentar brigar sair daí no próximo vídeo galera então então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixar você se inscrever no canal deixe seu like compartilha na rede social galera tchau com os seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau